966 Ai papai Da misera Ei Você me tira do cérebro Eu fazia o que eu queria Não faço mais o que eu quero Tomo conta da minha vida Pelo menos sou sincero Vou te chamar no tilim Tomo um dinheiro de amarelo Chico um tono em casa é do clima Você me chamando eu te espero Eu te acho a mina mais lida Se faz de difícil Eu quero pra você é fácil Me nega, me nega Sabe aquela essência que cê gosta Sabe aquela essência que cê fuma Vou passar fumaça na sua boca Da atenção de passar a mão na cuca Vou pedir um 966 Depois vou fazer um 69 Hoje eu te chupiteira Você é a essência que eu mais gosto Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Até mais tarde Tô lá Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Até mais Até mais tarde Pode parar Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Até mais Aridade Aridade Chega aí Por diversas vezes Eu te procurei Eu que não soube achar Quase me joguei Quase me joguei numa de ilusão E agarrei na ambição De nunca mais ninguém amar Pra aprender a controlar todo o meu ímpeto Pra controlar todos os maus que precisamos Pra aprender que dá pra ser feliz sozinho Mas a fita fica bem melhor Quando do lado tem alguém que confiamos Pode parar Que esse mundo é grande E ele vai girar Toda nossa luta de ser bem recompensado E depois dessa batalha A gente vai comemorar Eu não tenho muito pra proporcionar Só minha mente imperativa Que me faz pensar Hoje eu tô no vídeo do legado Já pensou se no youtube essa c****** Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Ela é um foguetão da NASA Eu sou pilotista Senhora e tal Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Até mais tarde Não vai Pode parar Pode parar Vou te esperar Vou te esperar Até mais tarde Tua essência choco aumenta um som rolando na grilê Você quer passar fumaça deixa eu passo pra você Quanto mais neblina a sala mais eu quero te satisfazer Satisfazer Porque você me faz tão bem Vem Sempre que eu te chamo cê vem Vem Tratamento VIP eu sei Vem Eu sei Vem Porque você me faz tão bem Vem Sempre quando eu chamo cê vem Vem Tratamento VIP eu sei Eu sei Vem Com a intenção que passa Eu mando a nuca Vou pegar Vou pegar a minha 9 e meia Depois eu vou fazer o meia-nove Hoje eu te pego inteira Porque essa é a que eu mais gosto Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Vai bater mais tarde Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Até mais tarde Pode parar Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Até mais tarde Até mais tarde Então vai Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Pode parar Vou te esperar Nesse lounge Até mais tarde Então vai Davi Ariel Top demais Rapaziada